Ela tem jeito de menina Parece até uma bonequinha Mas quando rola ousadia Ela desce, ela quica, ela sobe, ela quica, ela trava, ela quica Ela desce, ela quica, ela sobe, ela quica, ela trava, ela quica Jeitinho de donzela, é isso que parece Quando chega no baile, ela enlouquece É o manhoso mandando pra essa menina Então se liga no que ela faz na pista Então se liga no que ela faz na pista Essa mina na pista ela sobe Essa mina na pista ela desce Essa mina na pista ela trava Na pista ela fica Então se liga no que ela faz na pista Então se liga no que ela faz na pista Ela tem jeito de menina Parece até uma bonequinha Mas quando rola ousadia Ela desce, ela quica, ela sobe, ela quica, ela trava, ela quica Ela desce, ela quica, ela sobe, ela quica, ela trava, ela quica Ela desce, ela quica, ela sobe, ela quica, ela trava, ela quica Ela desce, ela quica, ela sobe, ela quica, ela trava, ela quica Jeitinho de donzela É isso que parece Quando chegar no baile Ela enlouquece É o manhoso mandando pra essa menina Então se liga no que ela faz na pista Então se liga no que ela faz na pista Essa mina na pista ela sobe Essa mina na pista ela desce Essa mina na pista ela trava Na pista ela fica Então se liga no que ela faz na pista Então se liga no que ela faz na pista O look manda o papo O parceiro não entra em pane Vários lançamentos É o recanto do funk Vários lançamentos É o recanto do funk